Música 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 Obrigado. Bom, os amigos, o que eu posso fazer é cumprimentar um pouco o que já foi dito de manhã. Várias das palestras de hoje de manhã, na realidade, olharam não só o passado, como olharam o presente, e algumas delas tiveram extrapolações para o futuro. O que os organizadores me pediram, deve ter pedido para o Sérgio também, é tentar dar uma visão de futuro. E a colocação que eu fiz hoje de manhã, eu quero repetir aqui, essa é uma reunião da Academia Brasileira de Ciências, eu acho que nós temos a obrigação, como profissionais dessa área, como cientistas, de analisar os problemas com toda a objetividade e alertar o governo ou a sociedade sobre as consequências de medidas que sejam tomadas em uma direção ou em outra. Então, eu vou rapidamente passar por algumas transparências, várias delas repetirão coisas que vocês viram hoje de manhã, mas eu quero fazer alguns comentários em adição ao que ocorreu nas discussões. Bom, olha, meus amigos, na área de energia, essa é uma figura artística, evidentemente, do que ocorreu nos últimos 160 anos, aproximadamente. Vocês veem aqui, em 1850, praticamente toda a energia que se usava era biomassa, porque as pessoas usavam árvore, basicamente, para cozinhar e para aquecer os ambientes. Menos, talvez, na Inglaterra, na Alemanha, que se usava um pouquinho de carvão, mas era o carvão que aflorava na superfície, como os geólogos bem sabem. Quando se começou a cavar buracos no chão para tirar o carvão, o que se percebeu é que a água inundava os poços, o que teve um efeito extraordinário, porque o senhor Watt acabou descobrindo uma máquina que tirava a água, quer dizer, a máquina, as primeiras máquinas que foram construídas foram para tirar a água dos poços para que a gente pudesse usar o carvão. Há uma parte da humanidade que ainda usa biomassa de uma maneira primitiva, sobretudo na África, porque as pessoas cortam árvores para cozinhar e aquecer os ambientes. Depois, o que ocorreu, à medida que esses instrumentos, esses equipamentos foram sendo desenvolvidos, a máquina a vapor, depois motores elétricos, gasolina, motores de gasolina, etc., etc., foram entrando outros combustíveis. Primeiro o carvão, que se tornou dominante, depois o petróleo, depois o gás, depois energia nuclear e depois renováveis. Biomassa também é renovável, mas é renovável de uma maneira mais problemática, se a gente só corta árvores para cozinhar e não repuser o estoque, ela não é renovável. Quer dizer, quando a gente põe renovável aqui é porque é renovável mesmo, é feito de uma maneira que seja renovável. Mas veja o seguinte, olhando a transparência que eu acabo de mostrar, você vê que a grande maioria da energia foi usada durante o século XX e que criou para um terço da humanidade condições sem paralelos na história da humanidade, vem de combustíveis fósseis. Essa é a verdade. Quer dizer, e o futuro dos combustíveis fósseis, ele está desenhado aqui. É claro que esse, de novo, é um desenho artístico, e que mostra as reservas conhecidas, que vão até 2100, 2150, etc. Aproximadamente um terço dessas reservas já foram utilizadas. Você dizia, bom, então tem dois terços ainda. Mas não é bem verdade, porque esse terço era o terço fácil. Os dois terços que estão faltando são mais difíceis. E exemplo, é o que nós vimos hoje de manhã com o pré-sal. Não é que não tenha petróleo no pré-sal, claro que tem, não é mesmo? O problema é tirá-lo e a preços que sejam competitivos. A resposta do nosso amigo, da Petrobras, que é evasiva, ele sabe os preços, ele sabe o custo de produção do petróleo, mas não vai nos dizer, não é mesmo? É uma resposta curiosa. Há grupos independentes de universidades que têm feito estimativas. Existem essas estimativas. A Petrobras não é única que faz as estimativas. As estimativas que os meus colegas me passaram, eu fiz essa pergunta para outras pessoas, é de que custaria de ser, que o petróleo do pré-sal, o custo de produção será de aproximadamente 60, 70 dólares por barulho. Ora, o petróleo da Arábia Saudita tem um custo de produção inferior a 10 dólares. Então, o problema não é só o problema de reserva, mas é um problema de preço. Mas, essa enorme dependência, que vocês viram na primeira, a transparência de combustíveis fósseis, não pode continuar indefinidamente. Ela pode continuar por uma geração, talvez duas, mas ela não pode continuar indefinidamente por três razões. A primeira delas é que as reservas são finitas, como eu explico. A segunda é que elas estão localizadas nos lugares estranhos. A grande maioria das reservas remanescentes de petróleo estão no Oriente Médio, que é um lugar politicamente complicado e os problemas políticos do Oriente Médio não vão ser resolvidos depois de amanhã. Realmente, são problemas históricos que vão se prolongar durante muito tempo. E o terceiro são problemas ambientais. É claro que as pessoas que trabalham nessa área têm um hábito, um péssimo hábito, ao meu ver, não é mesmo? De falar em problemas ambientais como se fosse uma preocupação dos ecólogos, um pouco desligados da realidade. E tem essas brincadeiras todas com a Luísa Luindina, que era prefeita de São Paulo, que abraçava as árvores para tirar força, etc. Não tem isso, são brincadeiras. O que há é o seguinte, é que a China não é córnomos, é um suspeito ecólogo. A China está introduzindo severas medidas para reduzir as emissões de carbono, porque a poluição ambiental nas cidades chinesas se tornou um risco sério para a saúde. Qualquer pessoa que mora em São Paulo sabe disso, mas lá o problema também não é tão grave assim. E os meus colegas da saúde pública exageram um pouco também. Que morrem duas mil pessoas por ano por causa da poluição, etc. Tudo bem, morrem, pode até ser verdade, morrem muito mais de outras causas. Não é mesmo? Acontece que agora, na China, já não morre uma fração ínfima da população. Há um problema de enfermidades e dos custos das enfermidades. Do que custa tratar as pessoas. Então, esses três fatores, eles não são considerações que você faz depois. Primeiro você explora, não sei o quê, e depois você diz, depois vamos dar uma corrigida no meio ambiente, etc. Porque os problemas estão ficando muito grandes. Eu tenho uma experiência pessoal nisso. Porque, no começo da minha carreira como servidor público, foi como presidente estatal que instalava usinas hidroelétricas. A CESC de São Paulo, a grande empresa de energia do estado de São Paulo. E nós construímos hidroelétricas. Eram construídas antes de eu chegar lá. E eu conheci todo o corpo de engenheiros, etc. E essa era a visão deles. Depois o trator constrói hidroelétricas e depois a gente vê o que acontece. Isso acabou. Mesmo politicamente, essa ideia acabou. Por quê? Porque tem ser terra, porque tem índio, porque tem não sei o quê. Quer dizer, há considerações socioambientais que não são brincadeiras. E há forças políticas importantes. Portanto, você tem que pensar antes de fazer isso. Isso aqui o Miguel já mostrou. No Brasil, a energia renovável representa 46%. Portanto, não renováveis, 54%. Nos Estados Unidos, há 91% não renováveis e 9% renováveis. E no mundo como um todo, que é uma espécie de média, é 78% de fósseis e 17% de renováveis. Seguinte. E no Brasil, esse é o detalhe, mas já foi mostrado antes. É uma situação excepcional, a situação do Brasil. É o segundo país do mundo que tem uma participação de renováveis tão significante. A Noruega é o único país que está na frente. Então, vejam qual é a composição. A composição é que a energia hidráulica é 13,9%. A lenha é 10%. E a lenha é carvão vegetal. São renováveis mesmo. Depois, produtos de cana, 17,5%. E outros renováveis, 4,6%. Ou seja, é uma matriz claramente invejável. E o esforço entre elas é mantê-la como tal. O que pode ser feito para mantê-la como tal? Ela está sendo ameaçada de vários lados. A primeira é por causa da ênfase do petróleo que já foi suficientemente discutido hoje de manhã. Esse gráfico, o Estrela mostrou, um gráfico muito parecido com esse aqui, que é a produção de petróleo nas bacias que a gente já conhece, que vão passar por um pico em 2020 e cair. E depois, esse aqui, são petróleos novos. O pré-sal, a contribuição do pré-sal, então, isso chama-se o gráfico dos melhores. De qualquer forma, o Brasil, como foi visto hoje de manhã, tem condições de se tornar um exportador de petróleo. Foram levantadas dúvidas para os colegas daqui, se essa era uma boa ideia. Esse é um outro problema. Realmente, o Brasil, então, vai se tornar praticamente autossuficiente. E esse não é o grande problema. O grande problema é que o Brasil está colocando uma enorme quantidade de seus recursos financeiros e intelectuais na exploração do pré-sal. Como se fosse a única opção. E não é. E esse é por essa... O time que eu, com a liberdade de mencionar o Scrum, que precisava abrir as opções. E vejamos, então, quais são os problemas que a gente tem mais para frente. Pode seguir. Há um problema que parece insolúvel no mundo todo. E no Brasil também parece insolúvel. É o transporte individual. O transporte individual acabou ficando símbolo da própria liberdade individual. Isso foi, primeiro, um símbolo da liberdade individual, que é uma coisa que foi popularizada muito por Hollywood, por filmes. Quer dizer, há toda uma cultura de automóvel. Qualquer pessoa que tenha vivido um tempo longo na Europa sabe que lá a cultura é um pouco diferente. Você anda de trem ou anda de ônibus sem grandes problemas. Mas nos Estados Unidos, por causa da geografia do país, etc., a cultura é diferente. Bom, a cultura americana, ela é uma cultura que está tomando conta do mundo. Aqui está nos Estados Unidos, então, com um GDP de mais de 30 mil dólares por pessoa. E aqui, o número de automóveis por mil pessoas. Que são aproximadamente 800. Ou seja, cada cabeça dos Estados Unidos que é um automóvel. Então, o índio, crianças e velhos, etc., isso é o máximo, e saturou, porque não dá mais. Então, eles são isolados aqui. Depois, tem dois grupos. Esse é o grupo de países europeus. Na França, Bélgica, etc., em que são 500 automóveis por mil pessoas. E tem o terceiro grupo, que é o dos países de desenvolvimento, dos quais está o Brasil, aqui, e tem aproximadamente 200 automóveis por pessoa. Acontece que esse gráfico aqui, é claro, esses gráficos, todos os colegas sabem, ele é um leading, ele tenta te convencer que as coisas estão indo nesse sentido. Só faltava colocar uma flecha aqui. Está vendo? O gráfico é organizado desse jeito. Mas, a verdade é que está acontecendo. Então, no Brasil, é um caso extremo, porque o governo deu uma enorme ênfase à produção de automóveis. Mas, a China também está indo por esse caminho. Exceto, pelo fato de que a ficha na China está caindo. A ênfase no automóvel não vai dar certo, e eles precisam tomar uma providência sobre isso. Pode ser. Então, o problema de tráfego, ele é um problema, o tráfego individual, sobretudo, mas tem caminhões também, é um problema terrível. O Brasil tem uma opção, que eu vou discutir, aqui é um minutinho, que é o etanol, e é uma opção importante. Ela não é a única, mas é uma opção extremamente importante. Essa opção não pode ser desperdiçada. Mesmo simplesmente, como foi discutido um pouco, depois de manhã. agora vejam o que está acontecendo com as hidroelétricas, esse é que é o problema. Vejam, isso aqui é a produção de eletricidade no Brasil. Isso aqui é dezembro de 2011, isso é dezembro de 2012. Então, no ano de 2012, pequenas variações sazonais, mas a produção de eletricidade ao longo do ano se manteve mais ou menos constante. Olha o que aconteceu com a contribuição da hidroeletricidade. Ela foi caindo desse jeito. E o que que substituiu a hidroeletricidade? Foi o gás que veio. Isso foi discutido hoje de manhã. Não é mesmo? O que passa é o seguinte. E isso, posso, de uma maneira um pouco mais simplificada, a participação da hidroeletricidade era a composição da geração elétrica do Brasil. Então, isso aqui em 1971, quando foram construídas as grandes hidroelétricas, depois se manteve mais ou menos constante e agora está caindo. Esse problema precisa ser resolvido. Se ele não for resolvido, nós vamos para a termalização da matriz energética. E o que o governo fez recentemente para essa medida provisória de 579, uma aliança foi dita pelo Pinguely aqui, é realmente tentar resolver o problema machadadas. É uma ideia totalmente equivocada. Quer dizer, o que o governo fez, aparentemente, por razões demagógicas, foi ordenar a todo mundo que reduza o custo da eletricidade. Nominalmente para beneficiar os pobres, mas há economistas que acham que quem foi beneficiado foi o setor energético, o setor de ferro e guza, que foi beneficiado com isso. e veja o que aconteceu. Pode seguir, depois a gente volta. Veja o que aconteceu. A capacidade hidráulica instalada no Brasil está subindo violentamente desde 1950. A capacidade dos reservatórios aumentou nesse período aqui, mas nos últimos 20 anos ele praticamente não aumentou mais. E o argumento é de que há resistência ao desenvolvimento ambientalista, tem problemas de reta para assentamento, e tem, é verdade. Acontece que ou esse problema é resolvido ou nós vamos para opções que são piores. Mostra o seguinte, por favor. Mas é a mesma curva com mais detalhes que não interessa mostrar. Pode ir. e pode andar. Bom, acontece o seguinte, mesmo do ponto de vista de custo, energia hidroelétrica é mais barata que todas as outras. Energia hidroelétrica é 85 reais por megawatt hora, eólica é 100, 159 para PCHs, nuclear 166 e por aí fora. Isso aqui naturalmente são estimativas feitas por firmas especializadas. Essas foram feitas pela Fiesp de São Paulo. Então, não há a menor dúvida de que a energia hidroelétrica é a mais barata. E é isso, é pelo que o Tomaschini esteja aqui, porque o que a EPE fez foi fazer licitações em que todas as energias competiam em pé de igualdade, em nome da modicidade tarifária, em nome de forçar as empresas a baixarem o preço. Porque, de novo, é uma boa ideia do ponto de vista político, mas é uma péssima ideia do ponto de vista da racionalidade. Porque o que ocorre é que, efetivamente, produzir eletricidade com biomassa ou com gás natural ou com PCHs custa mais caro, custa mesmo mais caro. Então, realmente, decidir que nós vamos baixar a tarifa, simplesmente jogando num leilão todas as fontes de energia, é uma decisão completamente política que não tem base, não tem uma base racional. Vejam o que, como é que é fixado o preço de energia no Brasil. O preço de energia, isso aqui é o preço final da energia elétrica no Brasil. Produzir energia custa 35% do que nós pagamos. Esse gráfico aqui é para consumidores como nós, consumidores residenciais. o Brasil todo é válido com números mais ou menos iguais. 35%. Translição é 8%. E distribuição é 18%. A energia é produzida em hidrelétricas que ficam distantes, tem que transmitir a eletricidade e depois tem que distribuir nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Tributos, 27%, encargos, 12%. 39% impostos e tributos e encargos. O que o governo fez foi ordenar as empresas de eletricidade todas que baixassem o custo de energia em 20%. O que ele devia esperar? Ele, basicamente, ele ordenou que elas fizessem isso aqui. 20% desse total e 20% de 35% é muito mais, é três vezes mais. Isso acabou com várias dessas empresas. Eu fico me perguntando se talvez a presidência da República tenha feito isso para acabar com as empresas inexistentes, porque as empresas estatais têm a tendência de serem empresas com muitos funcionários, etc. Isso aconteceu em parte e eu me disse o Pingué, a Marginha, que a Zé, ela já vai acabar simplesmente, porque ela vai perder completamente a sua capacidade de investimento futuro, e, portanto, ela vai ter que mandar provavelmente um terço da mão de obra dela embora, e, portanto, ela perde a capacidade de atuar no setor. Bom, o mercado lê-se imediatamente e os preços das ações da Eletrobras simplesmente despencaram o mercado dramático. como despencaram também as da Petrobras. A questão pela qual elas despencaram é resultante daquela análise que um dos nossos colegas fez aqui de manhã, simplesmente mostrando que uma empresa que investiu 270 milhões de dólares e que só captou 78, ela, realmente, não é uma empresa na qual vale a pena você comprar ações. E há anos que as ações da Petrobras estão caindo. Então, todas essas ideias, mesmo que a Petrobras tem que ser a única operadora, a principal operadora pelas razões que foram enumeradas aqui, não é mesmo? Elas todas não contam a lógica econômica, não contam a lógica científica, contam a lógica econômica. Tudo bem, você é o melhor, é o comando das empresas todas, dá emprego para todo mundo, etc, só que não há dinheiro suficiente para isso. Quer dizer, um pouco de realismo é essencial nessa área. bom, então, nós temos que procurar alternativas para produzir energia elétrica que não impliquem uma termalização da produção. O que houve com a termalização, o senhor sabe perfeitamente, quer dizer, as térmicas de funcionamento em grande escala, os custos já atingiram mais de 10 milhões de reais, que são mais do que os 10, 20% que foram portados. Vocês, nós, não sentimos isso ainda porque o governo lançou esse produto. Mas, é claro que, nós vamos acabar pagando por isso. então, nós temos que procurar alternativas. Há uma alternativa que é importante, que é o potencial técnico de exportação de energia elétrica a partir do bagaço. Isso aqui são estimativas que existem, quer dizer, 2 bilhões e 2 bilhões são números reais. Entende? Se você diz que o bagaço é bobagem. O etanol que nós queimamos aqui é um combustível superior à gasolina. O fato de ele ser produzido no Brasil não significa que ele é inferior ao dos Estados Unidos. E o etanol de milho dos Estados Unidos é definitivamente pior do ponto de vista energético do que o etanol brasileiro. Então, há uma ampla possibilidade de utilizar bagaço para o nosso Brasil. e é uma coisa muito interessante porque a contribuição que o bagaço pode fazer cai exatamente nos meses em que chove pouco. Então, veja, esse gráfico aqui é a capacidade instalada de hidroeletricidade. Isso é para o ano de 2008. Então, aqui, sempre de 80 gigawatts. Depois, à medida que o tempo passa, vem o inverno e chove menos, a capacidade de geração diminui, porque não tem reservatórios e isso acontece. A produção de bagaço cai exatamente nesses meses. Ou seja, há uma complementariedade, claro. Então, esse é o tipo de políticas públicas que é preciso adotar para enfrentar o problema da termalização. Ele não está ocorrendo por razões que eu consideraria privais, porque a ANEL, que é a agência reguladora de Sália, ainda não estabeleceu. Quem paga as linhas de transmissão? Há um jogo de empurra acerca das linhas de transmissão. Qualquer pessoa que tenha sítio, que eu acho que é um dos colegas que eu tenho, deve ter enfrentado esse problema. Mas, se você é um sítio que fica a três quilômetros da linha de transmissão, você telefona para a empresa e pede para eles puxarem uma linha e ligarem. Eu me lembro disso quando fui diretor de empresa. Nós fazíamos na semana seguinte, porque a gente cobrava custa ali na conta do dono do sítio. Esse problema está ocorrendo agora. Quer dizer, as linhas das usinas não são construídas porque as usinas não querem pagar pela linha. E o governo não quer pagar pela linha também. Então, ficou um vácuo no meio e, na realidade, nós estamos desperdiçando uma quantidade significativa de eletricidade renovada no poder. Seja aí. Bom, agora, para completar, então, está na hora de terminar, eu queria fazer uma observação mais genérica acerca da metodologia de planejamento do sistema energético do Brasil. Uma coisa que é feita não só aqui no Brasil, mas em vários países, é olhar para gráficos desse tipo aqui, em que você coloca aqui a renda per capita, o GDP per capita aqui e aqui você coloca as toneladas equivalentes de petróleo ou de eletricidade. Fazendo o gráfico da eletricidade, é muito parecido também. Você coloca os diferentes países aqui. Então, a Noruega está aqui, os Estados Unidos aqui, Canadá aqui, Finlândia aqui, Austrália, etc. Aí, as pessoas olham e há o hábito de fazer isso no Brasil. Elas olham o Brasil aqui e dizem, ah, mas está muito ruim, nós só vamos ser desenvolvidos se nós atingirmos o nível da França ou de Portugal. E essa é uma maneira tradicional do setor energético de fazer projeções para o futuro. Acontece que, na França, tem um inverno muito mais rigoroso e que se gasta muito mais energia numa casa na França ou nos Estados Unidos ou até em Portugal e se gasta no Brasil. Então, a inspeção desses gráficos aqui é um péssimo conselho para prever o futuro. É uma coisa curiosíssima. De novo, voltando à minha experiência como executivo de empresa de eletricidade. Quando eu entrei na empresa de eletricidade, os engenheiros me mostraram gráficos desse tipo aqui. servem-se aos nossos experimentos do planejamento. Energia e GDP crescem juntos. Entendeu? É uma relação linear entre o consumo de energia e GDP. E, portanto, se a economia cresce 5%, ele vai ter que crescer 5%. Tem trabalhos acadêmicos muito interessantes nos grupos trabalhando nisso mostrando que, na realidade, é muito difícil mostrar que existe uma causalidade entre energia e GDP. porque tem países que não têm GDP, são pautérrimos, E que usam pouquíssima energia. Às vezes, eles são pobres e usam pouca energia. Às vezes, eles são bem pobres, os filantres, e têm um IDH bom. Por quê? Porque o IDH leva em conta de educação e leva a saúde também. Então, pode passar. Olhe para esses gráficos aqui. Aqui, toneladas equivalentes per capita. E aqui, o IDH. o Brasil está aqui. Acho que ele agora subiu um pouquinho. Ele está em aproximadamente 0,73, 74. Bom, a gente olha esse gráfico aqui, a gente vê que, se nós atingíssemos o nível de Portugal, nós estaríamos em 0,8 aqui, estaríamos mais ou menos nessa liga de países aqui. Então, não tem tanto para dar, porque nós precisamos redobrar o consumo. Em 20 anos, dobrar em 20 anos, você terá esse por cento ao ano. Então, a ênfase em crescer, 5%, 7%, etc., isso vigora dentro das empresas de eletricidade e dentro das empresas que produzem equipamento para vender para as firmas elétricas, para os símbolos e austras da vida. Mas, eu não conheço nenhum governante, e eu, como o Sérgio, já trabalhamos com vários governantes, governadores, ou com o presidente, que pensassem dessa maneira. Porque o presidente, qualquer um desses presidentes, seguramente, ele pensa muito mais em EDH, em educação e saúde, do que ele pensa em energia. É o setor de energia e pensa esse tipo de curva. Então, meus amigos, vamos passar a outra. A outra é a mesma, a outra é com eletricidade, é o mesmo tipo de curva com eletricidade. Eu acho que é só, não é? Bom, então, concluindo. A visão que eu acho que nós devemos ser do futuro, é uma visão mais holística. Quer dizer, nós temos que se perguntar para que energia? Nós queremos energia para quê? Para garantir a segurança energética, por exemplo, para a gente produzir, à medida do possível, produzí-la internamente, nós precisamos produzí-la de uma maneira que seja sustentável, portanto, ela precisa ser renovada, em medida de que isso seja possível, e ela não pode agredir o meio ambiente. E isso é resultado de um estudo recente de um grupo internacional do qual nós participamos, que fez estimativas muito interessantes. Isso aqui são os custos, são os custos de atendimento entender os custos de manter o sistema energético sustentável no ano de 2030. Quer dizer, o que a gente precisaria fazer para fazer um futuro energético mais sustentável? É uma visão de futuro. Então, veja, se a gente simplesmente tiver que fazer segurança energética, a gente teria que gastar 0,2% do PIB por ano, precisaria 0,2% do PIB. Por quê? Porque algumas energias trabalhadoras são mais caras. São mesmo. E a massa é um pouquinho mais cara do que as outras. Depois tem os custos da poluição e da saúde. Estão ficando extraordinários. Quando você soma, dá isso aqui. Esses são os custos. Quando você soma esses dois aqui, você obtém... Isso aqui é só clima. Agora você tem segurança energética, poluição do ar e saúde e mudanças climáticas. É cumulativo isso aqui. Vai somando esses atentos. Se você agora fizer todos eles tentando fazer o futuro energético mais holístico, em que você leve todas as pessoas que fizeram em consideração, você acaba pagando um pouquinho mais caro. E paga... e acontece que as pessoas vão pagando. Eu queria concluir, de novo, voltando a essa revista, essa é a economia dessa semana. Porque o que está acontecendo na área de mudança climática é uma coisa muito interessante. Nos Estados Unidos, o executivo americano está convencido de que os primeiros efeitos das mudanças climáticas estão começando a aparecer no mundo. Existem estudos importantes, inclusive, do Carlos Nobre, do pessoal do Ministério de Cidade e Tecnologia, mostrando como é que o aumento da temperatura vai implicar em efeitos de vários tipos. O primeiro efeito é que eventos climáticos extremos vão se quebrando cada vez mais frequência. O executivo americano fica convencido disso. Ele obteve da Corte Suprema dos Estados Unidos, não do Legislativo, da Corte Suprema dos Estados Unidos, o poder de atuar sobre as emissões de carbono. O que nós não temos. A legislação brasileira permite que o IBAMA atue nos outros poluentes, não em carbono. Nos Estados Unidos vai atuar em carbono. Portanto, o equivalente ao Ministério de Mediagre dos Estados Unidos está começando a dar instruções para a indústria americana como reduzir as suas emissões. Isso está começando a ocorrer. Ao mesmo tempo, a China, apavorada com a poluição das suas cidades, que atingiu níveis absolutamente intoleráveis, está introduzindo em seus próximos planos quinquenais medidas severas para reduzir o uso do carvão ou usar carvão mais limpo. É preciso fazer usar o carvão de uma maneira mais limpo. A soma das emissões dos Estados Unidos e da China supera 50%. Ou seja, existe mais de 50% dos países do mundo. Os Estados Unidos vai ter dois países que já estão tomando providência desse respeito. Portanto, os outros 192 outros países, eles tiveram um 194, realmente estão se tornando irrelevantes para discussões sobre o Brasil. O Brasil contribui 2%, para as emissões mundiais. Eles estão se tornando irrelevantes. Em 1992, eles não eram irrelevantes, porque a China não era uma grande emissão. Hoje, eles são irrelevantes. No momento em que a China e os Estados Unidos chegarem a um acordo ou formal ou informal em relação às emissões de carbono, eles vão colocar um preço sobre o carbono emitido. Ou seja, quando você comprar uma revista, essa revista, vai estar embutido aqui o quanto de carbono que você emitiu para fabricar essa revista. Se você importar uma boneca da China, você vai pagar o preço da boneca se ela fosse produzida no Brasil, onde a energia é renovável, mais o preço do carbono. E os países que têm uma matriz energética suja vão ser sujeitos a esses, a esses, a esse acréscimo do custo do carbono. Esse é o futuro com o meu rei e o senhor se enrolar daqui para a semana. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Goldenberg. Eu acho que ele nos trouxe aqui uma maneira nova de ver alguns aspectos que se debate tanto, que hoje foi bastante debatido na parte da minha eventuária, que eu acho que nós vamos continuar debatendo, sobre o problema do uso da energia. Bom, agora nós vamos passar aos debates. então nós temos, como eu disse, um número menor, eu acredito que o Bevilá, 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 estão nos informando que ele está com dengue. Bom, então nós vamos ter aqui cinco debatedores, eu vou passar ao primeiro, o professor Evandro Mirra, que em cinco minutos vai colocar algumas ideias para solicitar explicações, contestar, debater o que foi dito, ou então trazer novas contribuições para o tempo. Obrigado. Muito obrigado, professor Nelph, agradeço a academia essa ocasião, oportunidade de a gente enriquecer e aprofundar esse debate. O professor Goldenberg nos brindou com uma exposição bastante abrangente, onde foram elencadas as principais variáveis quando se pensa, sobre as quais devemos nos decidir, quando se pensa no nosso futuro energético. se achou? Evandro Mirra. Se quiser, eu vou te dar de novo. Vou falar isso há dois minutos. o que eu queria, muito modestamente, era acrescentar mais uma variável que me parece significativa, principalmente, do ponto de vista da sustentabilidade da nossa matriz energética virtuosa, como o professor Berg nos lembrou muito bem. Quando examinamos o caso da eficiência energética, nós poderíamos dar aqui uma centena de exemplos. Eu escolhi apenas um e apenas a título de exemplo, para que a gente pudesse caminhar mais rapidamente. Do ponto de vista da transmissão e distribuição de energia elétrica, a gente tem um problema comparável da Europa, pela extensão da nossa rede. Agora, trata-se, já nessa, do ponto de vista da nossa distribuição, de nós temos no Brasil um índice médio de perdas extremamente elevado. As estimativas conservadoras situam esse limite no Brasil em torno dos 16% de valor médio, quando, em realidade, aparentemente, a gente tem frequentemente perdas muito maiores do que essa. Comparativamente aos 8% dos Estados Unidos e aos 6,5% da Europa, que tem uma rede mais eficaz de distribuição da sua energia. Para ficar apenas um exemplo, no Brasil, apenas com transformadores de distribuição, as perdas de energia correspondem a uma capacidade de 700 megawatts. E por que nós temos perdas tão elevadas? Essencialmente, um problema de qualidade. As nossas perdas têm origens variáveis, mas uma boa parte delas estão ligadas a qualidade do material e a maior ou menor esterese, maior ou menor área daquele problema. Temos também as coisas parasitas, toda a arquitetura do transformador. Acontece que, no Brasil, utiliza-se, predominantemente, quase que unicamente, um material de baixa qualidade. Quando, nós poderíamos utilizar o aço silêncio, o aço silêncio de menor desempenho, ou mesmo, já no alto da gama, os materiais amorfos. A eletrobase estimava, em 2010, cerca de 2,5 milhões de transformadores de distribuição. São esses transformadores pequenos de 30, 34, cada e aço, de esse tipo. E com uma taxa de distribuição de 5,5% ao ano. Isso significa o seguinte, nós temos, aqui, ao mesmo tempo, uma enorme perda de energia. Temos aqui um desperdício tecnológico, porque nós já temos competência para produzir esses materiais, eles são produzidos no Brasil em alta qualidade, mas não são usados no nível razoável. E temos uma agenda de P&D, de desenvolvimento e de inovação em aberto, que também não é ocupado. Próxima imagem. Do ponto de vista, simplesmente, da economia energética, já não é negligenciável, porque, vejam bem, as perdas que nós temos dos nossos distribuidores, elas equivalem, grosso modo, a uma unidade geradora de Taipu, que são cerca de 700 megawatts. Ou seja, se a gente economizar, se a gente não tiver esse desperdício todo, você já ganha uma turbina de Taipu, sem precisar de investir um milhão de dólares, sem precisar das licenças ambientais, sem precisar de nenhuma dessas questões. Isso é o equivalente a cerca de, a mais de 22 mil barris de petróleo por dia, que são ganhos nesse caso. Então, do ponto de vista, já, da economia energética, o ganho é não negligenciável. E isso é apenas um exemplo de centenas que a gente pode abrir, ou, como o Miguel lembrou, de eficiência no sistema automotivo e tudo mais. Agora, mais do que isso, isso representa também uma oportunidade excepcional como vetor de cultura energética no país. Isso nos leva a criar, no caso desse exemplo concreto, foram precisos sete anos para chegar agora a essa portaria interministerial que cria a etiqueta energética para esse ambiente, que tem qualidade a partir de janeiro de 2014 e que implica, portanto, que a partir de janeiro de 2014, todos os novos transformadores a serem substituídos na rede deverão ter um padrão mínimo de qualidade energética. Isso de hoje não existia. É uma pena que foram sete anos, mas isso significa que ao longo desse tempo setores diversos da sociedade foram obrigados a se pronunciar para a tomada de decisão a respeito da questão energética. Então, concluindo, eu diria que a agenda de eficiência energética ela tem um valor intrínseco dentro da sustentabilidade do nosso esforço, eu diria até dentro do respeito à termodinâmica e tem um valor estratégico excepcional como indutor de pesquisa nesse ambiente, como qualificação de material para o sistema industrial brasileiro e como agregação de valor na reflexão na criação de redes solidárias a questão energética. Muito obrigado. Obrigado, família. Uma contribuição interessante que mostra onde a ciência poderia ser bastante importante para contribuir com esse uso eficiente de energia. eu acho que é um tema que poderá ser levado em consideração, debatido e com grande interesse para a aplicação, para a concretização de políticas públicas nesse setor. Eu chamaria agora o professor José Tunguizzi, Boa tarde a todos, queria cumprimentar a todos e a sua Boa de Berga especialmente por essa palestra muito ilustrativa dos nossos problemas de energia e eu selecionei alguns pontos da sua palestra que me pareceram importantes. O primeiro ponto é que o Brasil tomou o partido de produzir energia a partir de hidroelétricas e essa expansão se deu fundamentalmente a partir da segunda metade do século XX e a partir de 1950, quando grandes companhias hidroelétricas estatais dos estados principalmente começaram e também federal começaram a desenvolver grandes hidroelétricas e naturalmente nós temos ainda um potencial muito grande na Amazônia. O potencial do sudeste do sul e sudeste está praticamente exaulido com a construção das hidroelétricas que ocorreram que foram construídas e evidentemente a exploração do potencial hidroelétrico da Amazônia traz outros desafios extremamente importantes porque é evidente que a Amazônia tem um potencial enorme de produção de hidroelétricidade mas a Amazônia é uma região de extrema complexidade do ponto de vista da biodiversidade do ponto de vista de reserva estratégica de recursos naturais para o Brasil e portanto a construção de hidroelétricas na Amazônia ela tende a se tornar um problema especialmente em certas áreas onde essa biodiversidade é muito mais evidente e muito maior resultante de processos evolutivos que resultaram por exemplo em rios como Javari Juruá Purus que são rios da margem direita do Amazonas então esse é um grande desafio um outro desafio é introduzir conhecimento científico já no processo de construção nós sabemos mais recentemente que as hidroelétricas são emissores também de gases terminamos um trabalho grande para Furnas agora comparando três reservatórios e há uma relação entre emissão de gases a vegetação que é inundada na bacia e o tempo de retenção então é preciso também tomar atento para essas questões de construção e de metodologia de construção que já se conhece bem e portanto é preciso combinar o desenvolvimento no caso da Amazônia e a produção de novas hidroelétricas com os mecanismos de construção e com as estratégias de construção e um problema que me parece fundamental que é fundamental que o professor Woderbergh tocou que é essa no caso da visão de futuro é essa visão holística nós temos que incluir as hidroelétricas dentro de um processo de planejamento territorial é importante para o Brasil colocar o sistema de planejamento das hidroelétricas dentro do processo de planejamento territorial e a partir de determinadas bacias eu tenho insistido muito nesse processo porque em 1968 o presidente Johnson declarou 200 rios dos Estados Unidos intocáveis e eles estão lá até hoje e esse é um mecanismo que o governo brasileiro neste planejamento territorial poderia avançar e poderia desenvolver bastante e temos que lembrar também que as hidroelétricas além de produzir energia elas foram utilizadas no Brasil com desenvolvimento regional todas elas aquelas da CESP de São Paulo da CEMIG mesmo as da Amazônia elas tiveram um impacto regional importante e portanto essa inserção regional combinando o desenvolvimento tecnológico na construção de novas hidroelétricas mais observatórios que possam identificar quais são as principais questões ambientais e socioambientais decorrentes da construção desses reservatórios são importantes nós temos que lembrar também o seguinte a construção de uma hidroelétrica ela demanda muitos anos de estudo de viabilidade planejamento e construção então quando você começa a pensar em construir hidroelétrica você vai levar 10 anos para fazer então isso é um planejamento é um planejamento de longo prazo um outro ponto que eu acho que é importante que o professor Evandro Mila também tocou no assunto que também é fundamental é a questão da eficiência energética é preciso fazer um esforço muito grande para melhorar a eficiência energética os custos melhorar reduzir os custos da eletricidade e a eficiência da produção de energia no gasto da energia com novos equipamentos e novos sistemas iluminação de LED nas cidades por exemplo é um ponto extremamente importante que pode contribuir bastante para essa redução da eficiência da eficiência energética o grande desafio sem dúvida nenhuma é equilibrar essa matriz energética e principalmente na questão das hidrelétricas manter a construção de hidrelétricas com novas tecnologias e novos processos de desenvolvimento tecnológico para essas hidrelétricas hidrelétricas a fio d'água a fio d'água atualmente são uma opção importante porque elas causam menos impacto inclusive a questão da produção de gases de efeito estufa é bastante minimizada e por outro lado o que preocupa é que a matriz possa ficar cada vez mais voltada para as termoelétricas que produzem gases de efeito estufa e tem um impacto ambiental bastante importante eu sou totalmente favorável a manter a matriz energética com a contribuição da hidrelétricidade de forma cada vez mais efetiva explorando o nosso potencial mas com essa visão mais sistêmica do processo e também dentro de um conjunto de planejamento regional que envolve os aspectos socio ambientais de modo que me parece que essa questão do planejamento estratégico para a exploração dos recursos e das reservas hidrelétricas é um ponto fundamental no qual nós temos que pensar muito só mais meio minuto professor Mel o custo ambiental do desenvolvimento energético deve ser computado e considerado porque ele não é pequeno como o professor Gutenberg exemplificou esse custo tende a aumentar o tempo e nós precisamos discutir muito qual é a relação entre o planejamento energético do desenvolvimento e o custo ambiental que está se tornando e socioambiental e de saúde humana que está se tornando cada vez mais proibitivo e com muitos outros entornos que devem ser considerados Obrigado Obrigado professor Condizzi pela sua contribuição aí abrindo um espaço para necessidade de estudos desses aspectos socioambientais e sobretudo levando em consideração essa visão holística quando se pensa na utilização dos recursos energéticos Bom eu agora chamaria o Roberto da Leal Estão me escutando também assim Obrigado Boa tarde a todos então acho que está tranquilo aqui eu prefiro falar daqui acho que todos estão me vendo acho que a posição aqui é mais estratégica Bem boa tarde professor parabéns pela sua exposição o senhor destacou a importância em manter a distribuição da matriz energética no Brasil que é uma matriz qualificada na verdade aceita inclusive ambientalmente correta aproximadamente 50% de uma matriz de tecnologias limpas e 50% de derivados de petróleo ao mesmo tempo o senhor mostrou três problemas pelo menos nas suas notas que eu recebi a questão da exaustão das reservas de combustíveis fósseis os problemas de acesso a esses combustíveis e os problemas ambientais a nível local e global particularmente o aquecimento global na realidade pelas colocações que foram apresentadas pelos colegas hoje pela manhã a gente percebe que em relação ao pré-sal particularmente com a sua crítica mais central a exaustão das reservas de combustíveis fósseis não parece ser um problema tão prevenente particularmente no caso do Brasil em função da nova realidade criada pelo pré-sal segundo também os problemas de acesso a esses combustíveis pelo menos acreditar pelos depoimentos que foram apresentados hoje também estariam resolvidos e seria o Brasil disponível de tecnologias para ter acesso a esses combustíveis ainda algum risco alguma precaução a ser tomada mas de maneira geral esse é o quadro que foi apresentado para nós esse estaria então o terceiro ponto que são os problemas ambientais e a questão de aquecimento global aí alternativa quer dizer se a gente deixa os combustíveis fósseis de lado seria a questão das hidrelétricas que já foi criticada pelo Tundiz já mostrou isso eu como morador da Amazônia sou muito sensível a questão das hidrelétricas porque a gente sabe que colocar uma hidrelétrica como por exemplo o Xingu e o Belo Monte não é um pequeno impacto vai mudar toda a região e vai certamente mudar totalmente a configuração da floresta e eu não vejo como controlar isso eu acho que uma hidrelétrica no coração da Amazônia é uma opção e pode ser até a melhor opção mas ela tem um custo e esse custo é inquestionável e a gente tem que ter consciência disso não é ambientalmente uma tecnologia limpa isenta de qualquer custo na verdade ambiental então não é como fazer uma hidrelétrica talvez em outras regiões do país então esse é um ponto outro ponto que me preocupa quando eu percebi somente na sua exposição que 10% da nossa matriz energética é lenha essa lenha eu acho que é um efemismo para carvão vegetal dos quais talvez uma pequena proporção venha de reflorestamento mas a grande maioria é destruição de mata como foi usado na Amazônia para movimentar a siderurgia praticamente a produção de ferro cruza então esses 10% de lenha me preocupam muito mais talvez do que outros pontos eu acho que esses 10% de lenha não é aquela lenha que o sujeito usa no fundo do quintal dele na verdade acho que tem uma implicação muito séria eu acho que isso sim ambientalmente é algo negativo na nossa balança energética na verdade outra o senhor colocou como alternativo o bagaço de cana que pode ser interessante não tem condições de avaliar acho que é uma coisa a ser pensada teria também a questão dos óleos vegetais que há investimento nisso a Vale está investindo muito na plantação de Dendê várias empresas não estavam nessa direção e seria a Vale tem planos de substituir 20% dos seus combustíveis por Dendê por óleo de Dendê nos próximos até 2020 então há alguma perspectiva embora eu creio que para a matriz energética global do Brasil isso seja menor bom voltando então a questão inicial eu fico perguntando na realidade se considerando tudo que pode representar o pré-sal para o Brasil em termos de oportunidade financeira em termos de oportunidade tecnológica digamos se a gente não tem que reconsiderar isso se realmente o pré-sal não tem que ser visto como uma oportunidade e não como uma coisa negativa na verdade de certa maneira eu entendo que a sua crítica não foi negativista a ponto de se opor totalmente a ele mas a ponto de aumentar a participação dos combustíveis fósseis na matriz energética do Brasil eu me pergunto se de fato essa alternativa é consistente na realidade ou se o pré-sal por tudo que ele representa em termos de oportunidade de desenvolver tecnologia de afirmação da soberania do país sobre um recurso importante não representa uma alternativa fundamental para ser considerada em relação às outras que nós dispomos na verdade não são das coisas que eu coloquei um outro ponto que eu vou ser destacar que já foi colocado amanhã muito rapidamente já que o meu tempo está esgotado de todo mundo na verdade o Colombo já falou hoje de manhã sobre o xisto vitaminoso na verdade isso é uma questão importante isso também entra na sua discussão na realidade o que não deixa de ser um combustível fóssil na realidade e ele pode vir aí com um impacto muito grande tudo que dá certo nos Estados Unidos o Brasil tenta copiar no dia seguinte às vezes sem refletir muito bem até que ponto isso é válido ou não já houve alguns comentários hoje de manhã que o nosso xisto não é tão promissor quanto os Estados Unidos eu não tenho essa informação mas a gente sabe que há um risco ambiental muito grande e eu acho que a palavra prudente e a Academia Brasileira de Ciência assinou uma nota nesse sentido com o SBPC que a gente não deve começar isso a cegas na verdade deve começar depois de haver uma avaliação clara de qual seria o impacto ambiental que seria a consequência e qual seria a perspectiva real de contribuição do xisto para a nossa matriz energética e também eu li um artigo que foi colocado sobre isso de um especialista do Reino Unido que ele é extremamente crítico em relação ao programa dos Estados Unidos mas não é a informação que a gente tem por outro lado o pessoal está apresentando isso uma grande promessa econômica para os Estados Unidos em termos de desenvolvimento nessa área então são esses dois pontos que eu gostaria de levantar para a discussão Obrigado Dallagnon você discute principalmente os custos ambientais que eu acho que é um ponto onde torno a dizer que a academia pode trazer uma contribuição a academia a nossa comunidade acadêmica pode trabalhar nesse sentido trazendo contribuições bastante importantes para o uso da lenha o problema das hidrelétricas na Amazônia são todos os chistos são todos os problemas que efetivamente necessitam de maiores explicações bom eu agora chamaria o Renato o Renato o Renato o Seguinieri aqui boa tarde professor Godenberg eu acho que o senhor foi extremamente feliz da maneira como o senhor convergiu para a questão do holístico e o próprio IDH como indicador que tem uma natureza holística na questão mas aí vem alguns desafios que vem desse próprio caráter holístico do que a gente ambiciona para o futuro eu trabalho e nós criamos em Minas Gerais um consórcio de três grupos ou instituições o INCT que está aqui representado pela Virginia o professor Tundiz o próprio Evandro participa do conselho industrial o Geopar que é um projeto da sociedade civil e o Polo Mineral que é um projeto de governo e nós estamos tocando um grande projeto que é o que? é mobilizar educar e vamos dizer aculturar as governanças e os atores sociais de um território é no sentido visando realmente o desenvolvimento sustentável de uma região e nós temos cada vez mais convivido que são indicadores muito imediatos que estão presentes a dificuldade desse processo de movimentação de toda uma sociedade de todos os atores no sentido de buscar caminhos e futuros mais sustentáveis eu imagino o que é fazer então uma gestão energética trabalhando já com essa ambição dessa ambição de uma gestão mais holística e aí eu colocaria algumas indagações desde o seu texto inicial ficou claro a importância do planejamento energético e aí aproveitando algumas colocações qual seria o impacto sobre as premissas que normalmente são adotadas para esse planejamento tanto os planejamentos corrente quanto as as linhas mais progressistas de planejamento como que fica a questão do engajamento de lideranças empresariais científicos sociais não governamentais antecipando a própria sociedade na questão desse planejamento com a visão mais holística porque isso até é uma pergunta como que o senhor vê o grau de engajamento da sociedade nessa no encaminhamento dessa visão mais holística e a própria questão da política industrial como é que ela se insere nisso nós temos visto aí uma política muito intervencionista e até mesmo há certo tempo que está se usando muito até para a própria contabilidade criativa eventualmente nós podemos estar tendo também uma contabilidade criativa na própria gestão energética então como o senhor veria isso outra é com a capacidade de crescimento do país o entrave energético para o crescimento em função dos próprios entraves os próprios conflitos de planejamento e desenvolvimento nas várias opções e basicamente o que nós vamos estar fazendo é uma gestão de opções que foram apresentadas o primeiro dia do simpósio ele terminou ontem com dois desafios chaves para a competitividade brasileira um é pesquisa e inovação e o outro capacitação profissional nesses dois desafios o desenvolvimento de energia do país está mais vulnerável ou não que outros segmentos como é que o senhor vê aí a sua sua análise comparativamente e temos já um conjunto de políticas estratégias já asseguradas efetivas para acelerar esse processo de adequação ao nosso desenvolvimento a própria questão do nosso desenvolvimento do IDH e um ponto que até o Evandro colocou e eu acho que o professor Tundiz trabalha com recursos hídricos é se nós já temos aí uma situação mais de aproximação em que a energia passa a ser consolidada como o fio condutor de mudança cultural da sociedade brasileira como colocou o Evandro e pelo próprio desafio do IDH e do Avisão Avisualista muito obrigado obrigado Renato em primeiro lugar por ficar estreitamente dentro do tempo né bom você coloca uma série de questões que eu acredito que o professor Budenberg vai responder mas novamente levanta o problema da necessidade dessa visão holística né e na realidade vocês lá em parte estão trabalhando nesse sentido né por meio dos três grupos aí com o professor Guira ou o professor Tundiz né naqueles grupos de pesquisa que visam exatamente esse projeto bom agora então o nosso primeiro deputado então Roberto Vila Boas eu vou pedir permissão ao professor Goldenberg e ao professor Melff também para resgatar um pouco o tema da sessão pelo menos como eu compreendi dessa tarde que é Brasil Mineral Visão de Futuro mesmo porque isso aqui vai ficar gravado e amanhã a Academia Brasileira de Ciências poderá olvidar esta parte importante que é da ciência também existe a ciência da mineração para o futuro né começando com uma apreciação que no meu entender eu estou dizendo no meu entender é claro que os senhores têm os seus entendentes né que ainda é presente no mundo mineral e no mundo energético que é aquela noção clássica que todos aprendemos nas escolas nas universidades até hoje se ensina dessa maneira baseado ainda em Ricardo que o mundo é dividido em recursos não renováveis e recursos renováveis a meu ver essa é uma visão equivocada na economia do hoje já tive a oportunidade de escrever um artigo científico sobre isso na Universidade de Dundin está na internet em 2004 onde faço uma apreciação primeiro do que a sustentabilidade não é uma palavra não isso tem algum fundamento maior não uma visão cuniana do paradigma científico não que até pode ser também da ecologia por exemplo mas numa visão de transformação do mundo que nós queremos e no mundo mineral isso reflete o que minimização de massas mineradas e ou extraídas e ou produzidas água inclusive minimização de energia de processo estamos longe do Gibbs longe do Gibbs ou seja há muito a fazer ainda engenheiros e cientistas para minimizar eficiência energética o óbvio minimização da poluição que é de sólido líquido ou gases na atividade extrativa então essas são as três minimizações para atingir a sustentabilidade no mundo extrativo mineral e a quarta é a maximização da sacrifação social que varia de país para país de região para região e de cultura para cultura então o que eu quero ser quando eu crescer eu quero me aposentar aos 30 anos ok pode ser um critério de sustentabilidade para aquela determinada sociedade se assim puder sobreviver ou não mas tem que ser questionado então dentro desse critério acho mais conveniente e aconselhável falar em recursos sustentáveis e recursos não sustentáveis e aí faço uma demonstração os senhores podem ver na internet baixo hipótese de sustentabilidade por exemplo essa quero me aposentar aos 30 anos não 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 existem na natureza e fora dela capital humano capital mesmo recursos naturais etc etc chegando à conclusão do que é então o empreendimento sustentável baseado no indicador indicador esse que é interessante que sempre a sociedade ganha isso não quer dizer que a empresa perda mas que a sociedade ganha para atingir essa sustentabilidade não porque vários recursos isso os que estão me acompanhando aqui há algum tempo já sabem disso né vários recursos renováveis já sumiram e nenhum recurso não renovável e eu vou depois adjetivar um pouco melhor isso sequer sumiu ainda hoje ah mas o petróleo está sumando sumiu ah mas o urânio está sumando sumiu ah mas o carvão está sumando sumiu para não falar naqueles metálicos que simplesmente transformaram o estado eram óxidos e sulfetos e passaram a ser metais disponíveis para gerações futuras estima-se que 86% do substituto de cobre que é sediado em Lisboa mas financiado por todos os governos que produzem cobre países que produzem cobre produtores de cobre tem uma estatística mostrando que 86% do primeiro cobre ever made não sei quem fez na minha ignorância histórica não me permite localizar se foi Finício Caldeu quem foi até hoje está disponível aí está disponível aí na forma metálica não na forma de óxido então ser renovável e não renovável não quer dizer que seja sustentável e não sustentável isso vem refletindo na mineração ou seja nós todos fomos formados aqui quem fez geologia ou mineração ou engenharia de mina fomos formados no pressuposto de que havia jazida vai se transformar numa mina hoje em dia negativo pode haver jazida e essa jazida não necessariamente vai se transformar numa mina só será transformada numa mina se for sustentável e todo negócio mineral sustentável é dar muito dinheiro à imprensa e também deve refletir no desenvolvimento da sociedade ou seja licença social que é um fato hoje existente não é nada cartorial ninguém dá uma licença social é o povo saindo nas ruas aí e falando não queremos que o seu governador ande de helicóptero de bermuda pronto é uma licença social o cara não vai andar de helicóptero de bermuda pode andar de outras coisas então a licença social está presente no mundo todo tem inibido várias na área do petróleo pouco porque o petróleo é offshore mas na área da mineração muito então esse tipo de pensamento tem feito com o que por exemplo na Universidade de Aachen na Alemanha tem um grupo especializado em mineração do futuro que mineração do futuro é essa a altas profundidades quase perto lá do manto embaixo das grandes cidades embaixo das grandes cidades vê que muda completamente aquele caráter não mas a mineração é aleatória eu vou minerar onde tem a jazida que é lá em seis lados não é embaixo de São Paulo não vai ser embaixo de São Paulo não vai ser embaixo do Rio de Janeiro não vai ser embaixo com todo o beneficiamento feito embaixo e captura e captura dos gases CO os gases de estufa CO2 etc que ficam lá embaixo mesmo esse é um grande projeto desenvolvendo a comunidade europeia e que nós vamos ter agora no dia 10 de não, não o projeto prevê isso aí pois é no dia 10 10 de outubro 10 de outubro no C3 você está convidado a assistir o professor já me disse que o tempo está esgotado o professor Robin Battenham do University of Melbourne ex-chief scientist da Austrália Austrália todo mundo ainda usou a Austrália ex-chief scientist da Austrália ex-chief scientist da Rio Tinto também que vai estar exatamente mostrando os custos disso porque a Rio Tinto já está trabalhando nisso e apenas para fechar outro dia e até o Cordani me ajudou muito nisso eu tinha uma grande indagação uma grande indagação que eu mandei para 200 geodinâmicos no mundo a começar pelo primeiro lá de Cambridge aonde saiu o famoso trabalho do professor Lobby sobre geodinâmica aonde 180 páginas descrevem o Laplacianos o que é a terra a física da terra ou seja suponhamos que tudo que está sendo minerado hoje corresponda aquilo que é minerado em carvão e petróleo são as grandes massas ao longo dos últimos 200 anos então suponhamos que ao longo dos últimos 200 anos eu pegue X que é minerado hoje de carvão Y que é minerado hoje de petróleo some tudo isso dá uma massa violenta isso influencia de alguma maneira ou não a física da terra física da terra é o seu momento seus momentos e o daylight o dia lá no polo fiz alguns cálculos preliminares nada não influenciava nada perguntei ao Cordani nosso grande Mélio Cordani estou errado ou não sou um simples gerundimista que teve um dia na vida um curso de geofísica não de geodinâmica ele falou olha parece que está tudo ok mas bom aí perguntei para mais de 200 geodinâmicos mesmo que estão por aí no mundo e não há resposta para isso mas há para hidrelétrica Tunísia já em 1980 um hoje reitor lá da Universidade de Taiwan que estava na NASA fez os mesmos cálculos para reservatórios de água de bebê ou hidrelétrica e há uma influência no daylight e há uma influência no momento nos momentos da terra está publicado esse trabalho fantástico sai fora do erro do geóide o nosso ainda da mineração está dentro do erro do geóide que agora está sendo tocado mais seriamente aqui no Brasil com o geóide local blá 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 o geóide vocês sabem é a a figura matemática da terra que não corresponde à figura real mas é a figura sobre a qual você trabalha com a GPS etc etc bom era isso aqui para resgatar isso um dia que a academia vier a discutir na chance da mineria obrigado bom acredito que os cinco minutos tenha sido muito pouco né porque desculpa não não mas tudo bem é eu acho que é um tema que uma discussão né se essas atividades antrópicas não estão movimentando uma quantidade de material que poderia ser porque não sei qual é a opinião do Cordani mas vamos saber no interno então agora nós vamos passar para o conferencista que teria dez minutos para debater as questões colocadas vou tentar responder rapidamente para dar uma oportunidade para outros colégios eventualmente fazerem outras indagações em relação ao Evandro esses números que você citou Evandro eles são obtidos da seguinte maneira a ANEL um desses órgãos aí reguladores calcula quanta eletricidade é gerada gigawatts hora quanto é gerada então sobra tudo e depois esse é o que é gerado e depois o que é consumido é o o que resulta das contas pagas então gato que é uma atividade próspera em grandes metrópoles não conta então quando você olha esses 16% você vê que é muito complicado e você repara que as perdas são importantes na distribuição e olha nos bairros periféricos do Rio ou de São Paulo como a instalação é ordinária fio de pendurado isolação ruim etc então é evidente é por isso a transmissão no Brasil parece que é boa globalmente o que é ruim é a distribuição e o gato agora não há menor dúvida que melhorar os transformadores aí depende de usar materiais mais modernos é uma boa ideia e o Procel está fazendo isso porque ele está estabelecendo classificando os transformadores em A, B, C, D e E o Procel ele classifica mas a adoção é voluntária não é obrigatória é só para alguns produtos que ela é obrigatória por exemplo são sendo eliminados são brasileiras geladeiras pouco eficientes mas a grande ação do Procel da conservação da universidade é toda voluntária esse negócio de voluntário nós aprendemos que não funciona na Califórnia estão sendo eliminados do mercado desde 1980 inúmeros produtos por isso que a Califórnia se tornou um estado eficiente em relação ao tu diz você tem toda a razão esses fatores precisam ser levados em conta mas eu queria colocar um elemento que eu não mencionei antes e agora estou meio arrependido de não ter mencionado de manhã tu diz que é um comentário que surgiu muito na discussão da Comissão Mundial de Barragens que fez um relatório muito importante dessa área há cerca de 10 anos atrás o problema é o seguinte quando você faz uma hidroelétrica grande digamos um milhão de quilowatts tipicamente você afeta 10 mil pessoas existem dados internacionais que se afeta 10 mil pessoas às vezes são poceiros índios etc 10 mil um milhão de quilowatts fornece eletricidade suficiente a um milhão de famílias o que tipicamente é uma família brasileira usa um quilowatts quanto a esse salário então uma hidroelétrica que prejudica que prejudica mesmo 10 mil pessoas lá na Amazônia beneficia um milhão de famílias aqui nas favelas do Rio de Janeiro ou de São Paulo ou seja há um equilíbrio há um uma comparação entre custos e benefícios que precisa ser feita pelos governantes o que o Tomaskin nos disse hoje basicamente não sei se disse público ou privado é que o governo acho que perdeu o apetite para enfrentar os movimentos ambientalistas e eu acho que isso precisa ser recuperado porque há lugares onde pode ser feito e sabe não é uma afirmação que eu estou fazendo sem pensar porque eu acho que eu já disse isso mas vou repetir quando eu fui nomeado presidente da SESC Porto Primavera estava com suspensão e havia um problema de decidir se abandonava Porto Primavera ou concluía porque o reservatório de Porto Primavera é enorme era a primeira decisão que eu tive que tomar como agente público no governo e felizmente na época a densidade de população naquela região era baixo e nós decidimos completar a usina que hoje funciona magnificamente é do sistema lá do Rio Paraná que funciona muito bem então essa conta precisa ser feita é uma conta cruel porque tem 10 mil pessoas que vão ser prejudicadas mesmo precisa colocar isso diante da população quer dizer o país tem que escolher é claro nós vamos chegar ao tipo a uma suíça que você faz um plebiscito para decidir se faz um um sinal luminoso na esquina não dá para ter uma democracia tipo Grécia mas é preciso efetivamente ter um pouco de coragem e adotar isso em relação a Roberto Roberto o lenha não é a causa do desmatamento significativo no Brasil é só segurar você porque a causa do desmatamento no Brasil é só de gato não é lenha 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 é usada no Brasil mas é usado como galhos e resíduos vegetais que depois eles se recuperam é uma área de pesquisa extremamente conturbada tem um monte de literatura sobre isso o que consta como lenha nessas matérias energéticas é muito carvão vegetal e aí sim carvão vegetal agora à medida que o Ibama está atuando nessa área ele tem que ser renovado quer dizer é com florestas plantadas a quantidade de florestas plantadas no Brasil é significativa está aumentando na África lenha é um fator de desmatamento importante porque é toda a energia que várias populações usam em relação ao pré-sal você basicamente faz uma provocação se a gente deve continuar ou não deve continuar mas como tudo na vida tem aspectos positivos e negativos eu acho que colocar todas as fichas no pré-sal como eu acho que está ocorrendo não é correto houve um conferencista hoje de manhã que colocou isso de uma maneira muito bom um geólogo do centro da Petrobras Milano talvez eu tenha entendido isso o livro doeu na carga o IPT tem um projeto muito interessante na área de utilização de biomassa diversificação de biomassa da qual a Petrobras era parceira e a Petrobras se retirou como ela está abandonando vários projetos em várias áreas ela se retirou eu acho que esse negócio de olhar só olha o Ike Batista viu esse negócio de petróleo é para profissionais não é para amadores eu acho que colocar todas as fichas isso não é uma boia finalmente xisto tem dois tipos de xisto tem o xisto que chama cheio ao gás que foi discutido e eu acho que de fato tem a posição da ABC da SIPC ela é uma posição interessante mas ela devia ter adotado a recomendação do Colombo que falou hoje de manhã tudo bem tem problemas alguns são reais menos reais etc nós nunca vamos aprender isso antes de fazer faz um posto experimental dois postos não adianta nós podemos há uma ampla literatura sobre isso e a razão pela qual xisto nos Estados Unidos pegou não é nem o fato de que a legislação ambiental é fraca não os Estados Unidos tem uma enorme rede de gás de gasodutos onde quer que você abra um buraco na região lá da Pestruzânia ou em Oklahoma tem um gasoduto pronto quer dizer o problema de transportar o gás xisto é um problema resolvido nos Estados Unidos então você pode furar em qualquer lugar aqui se você furar lá em Paraná não vai ter não vai ter gasoduto quer dizer é um problema logístico não adianta o Brasil se entusiasmar com o gás xisto porque vai cair no atual problema porque não tem gasodutos então eu acho que dá tempo ainda perfeitamente de furar três ou quatro postos e ver o que acontece eu posso dar o meu testemunho como secretário do meio ambiente eu acho que os problemas ambientais estão principalmente nas lagoas que é o problema da mineração não é problema do xisto qualquer mineração tem problema de lagoas de contaminantes bom a gente sabe limpar lagoas só porque está caro agora xisto de São Matheus do Sul realmente é um programa de índio esse aí não adianta comparar com o Canadá não que qualquer hora o Canadá vai se ferrar também não dá e olha a limitação das emissões de carbono é algo que vai ocorrer de uma maneira autocrática do mundo nós sentamos em nosso distribuidor vocês são todos que estão atuais ouvindo as boas eu fiz um discurso muito eloquente mas eu não entendi o discurso mas você me manda o trabalho e eu farei comentário sobre o trabalho para o professor Goldenberg José Goldenberg eu tenho uma pergunta que é a seguinte a Alemanha que é um país que tem um território uma área muito menor que o Brasil está numa latitude razoavelmente alta usa energia solar distribuída nas casas e o total da energia solar instalada na Alemanha é valor médio é de aproximadamente 10 gigawatts 9 a 10 gigawatts o que corresponde a uma Belo Monte aproximadamente aqui no Brasil que é o país do sol com uma área enorme assim por diante não temos coisa alguma aqui você atribui isso e o que você acha que essa essa forma de geração de energia devia ser incentivada aqui no Brasil olha Sérgio Breno eu aproveitaria o gancho falar que tive em Portugal recentemente meu genro na casa dele ele instalou isso vende para a companhia como ele consome menos do que vende ele recebe um bônus a companhia todo mês isso no interior de Portugal várias casas tem isso no telhado essa instalação de energia solar aqui no Brasil não Portugal em Viseu mas todo interior tem esse no telhado tem isso a minha pergunta é a seguinte eu não sou da nemojinha entendo muito pouco de energia quase nada é só pagar conta de luz e o que eu entendo nos projetos de mineração que eu atuei foi dito aqui ontem a gente veio na imprensa a própria presidente ficou preocupada que o custo de energia do Brasil é muito mais caro que os outros países a primeira pergunta é a seguinte de fato o custo de energia do Brasil é bem mais caro que nos outros países segundo se é mais caro quais são as razões históricas que levaram nós temos essa distorção de preço problema cambial problema de imposto qual é a razão de fato da energia ser mais cara no Brasil deixa eu responder a sua pergunta primeiro que é mais fácil eu mostrei um gráfico há pouco 42% do custo de energia no Brasil é imposto de taxa essa é a razão produzir eletricidade no Brasil não é caro é o preço internacional inclusive porque a indústria de equipamentos está muito nacionalizada não é como na área de petróleo os equipamentos para hidroelétricas são praticamente todos feitos aqui no Brasil exceto as máquinas gigantescas de modo que a resposta é essa impostos e taxa e os estados que cobram 27% de ICMS vão morrer e não vão abrir mão desse imposto outro dia eu descobri isso eu não sabia porque cientista em geral não sabe disso imposto de energia e imposto de telecomunicação é o filé mignon dos impostos que os estados cobram essa é a razão e mais o desenvolvimento e vão matar o desenvolvimento do estado provavelmente certo a insolação na Alemanha tem toda a razão a insolação a quantidade de sol que cai por metro quadrado é de duas a três vezes maior do que duas a três vezes menor do que cai num estado típico aqui do Brasil Minas São Paulo provavelmente lá no norte é melhor ainda então não há realmente é paradoxal que essa coisa não desenvolva aqui no Brasil existem duas tecnologias a primeira é aquecer água porque aqui se usa o chuveiro em grande quantidade que coloca um ônus tremendo nas empresas de eletricidade porque todo mundo liga o chuveiro na mesma hora e a empresa precisa estar preparada para aguentar esses picos que é o problema sério e na China o uso de coletores solares 2 metros quadrados ou 4 metros quadrados de coletores quitados de preto as barras de cor de água que tem resolvido esse problema o programa Minha Casa Minha Vida está fazendo isso é uma coisa ótima o governo está fazendo ele fabrica a casa quando entrega a casa ele entrega é um dos melhores programas nesse sentido ele está começando evidentemente mas como se constrói muita casa popular isso não é acabado aí o custo é o único problema é o custo inicial e entra no custo do Minha Casa é uma ideia ótima o que não está sendo o que não está ocorrendo é a produção de eletricidade como está fazendo em Portugal porque se você colocar uma quantidade suficiente de coletores fotovoltaicos no seu telhado digamos 20 metros quadrados você gera eletricidade suficiente para atender as suas necessidades durante o dia quando tem sol só que em dia você não está em casa e usa pouca eletricidade então você vende para a empresa e de noite você compra você pode dimensionar isso claro que tem medidores que são medidores e dimensionais essa conta vira zero só que tem investimento inicial o investimento inicial é alto você precisa investir uns 20 a 31 dólares para isso mas uma vez feito isso o Brasil seria um país ótimo para fazer isso e aí seria um desses bancos do governo fazer algum investimento não tem razão muito obrigado Obrigada.